O Divino vai trazer uma história agora que é realmente chocante. Uma cuidadora, contratada para cuidar de uma idosa, foi presa, acusada de maus-tratos. Agora, os maus-tratos eram pelo menos duas pessoas teriam sido vítimas desses maus-tratos, Divino. Bom dia pra você. Isso mesmo, Aloares. Bom dia pra você e pra todos que estão ligados na Record TV Goiás. Aloares, a Delegacia Especializada no Atendimento ao Idoso recebeu ontem uma ligação. Nessa ligação, a pessoa que não quis se identificar fez uma denúncia. Ela disse que em um apartamento de luxo no Setor Bueno, tinha uma idosa e a filha dela sofrendo maus-tratos da cuidadora contratada pela família. A idosa de 67 anos, vítima de câncer terminal e a filha dela de 42 anos, uma mulher que tem doença degenerativa, uma mulher acamada, que não consegue mexer nem os olhos. A Polícia Civil, então, foi até o local indicado para constatar, para averiguar se a denúncia procedia. Vamos conversar com o Delegado Alexandre Bruno, da Delegacia de Atendimento ao Idoso, especializada no atendimento ao idoso, que vai trazer mais detalhes pra gente dessa ocorrência. Delegado, boa tarde. Quando vocês chegaram até o apartamento, qual foi o cenário encontrado? Boa tarde, boa tarde, Aloares. Boa tarde a todos que nos assistem. O cenário condizia com aquilo que a denunciante passou as informações. Nós fomos preparados com a equipe multidisciplinar, levamos uma psicóloga. Lá chegando, a gente viu o apartamento, não obstante ser um local nobre, mas extremamente descuidado. Os objetos pessoais das vítimas estavam num canto do apartamento, medicação toda misturada, não se sabia de quem era a medicação, para quem deveria ser ministrado. A idosa nos recebeu de braços abertos, estava muitíssimo triste por conta da situação. E sem os filhos tomarem ciência, ela, numa dependência psicológica da cuidadora, acabou nos informando que, em razão disso, ela mesma não tinha condições de trazer essa notícia anônima ou essa notícia crime. Nós detectamos ali que a idosa estava sendo destratada por injúrias, injúria qualificada, por xingamentos como, você é uma velha que deve morrer, você morrendo vai trazer paz para todos nós. E a filha, que se alimentava por sonda, a cuidadora fazia comida normal e passava vontade nessa filha, que não podia beber água também, ela bebia água perto dessa filha, fazendo toda essa chantagem emocional. Em razão disso, a Polícia Civil autuou em flagrante essa cuidadora pelos crimes de injúria qualificada e maus tratos. Somada às penas, ultrapassa de sete anos. Vocês constataram, inclusive, que essa mulher de 42 anos, que se alimenta exclusivamente por sonda, era deixada por longos períodos sem essa alimentação por sonda? Sim. Vale repetir aqui, não obstante ser uma família de classe média alta, em que não se faltava nada, essa cuidadora restringia o acesso dessas vítimas à alimentação, inclusive essa vítima da degeneração. Ela deve alimentar por sonda e essa sonda era ministrada 24 horas, ela passava grande parte do tempo sem essa sonda. Essa cuidadora, uma mulher de 52 anos, que não tem antecedentes criminais, morava lá na casa, com as duas, o que ela alegou no momento da prisão, delegado? Ela veio do Maranhão para cá, veio especificamente para cuidar dessas duas pessoas. É uma pessoa que, se você conversar com ela à primeira vista, você percebe que ela é muito nervosa. Aqui na delegacia, ela foi colocada no lugar dela, ela quis usar de uma linguagem grotesca aqui na delegacia. E aí, ao final, ela percebeu que ia ser autuada, ela ficou mais calma e disse que era o jeito dela de agir. Que ela falava essas coisas para a idosa e para a vítima, não com a intenção de injuriar ou de causar algum mal. Mas essa versão dela não colou e ela foi autuada. Delegado, a gente observa, em situações como essa, a mulher de 42 anos não consegue se comunicar. A idosa, sim, mas não contou nada para os filhos. Ela tinha ali uma dependência emocional dessa cuidadora, ela tinha medo de falar o que estava acontecendo. O que vocês observam em casos como esse? Sim, por isso a importância de, numa situação dessa, ir à equipe multidisciplinar. A psicóloga que trabalha conosco detectou isso, documentou, inclusive, está dentro dos autos do flagrante, de que ela tinha essa dependência muito próxima, psicológica, muito próxima da cuidadora e ela tinha esse temor de contar, tanto para os filhos quanto para qualquer outra pessoa. O que a gente deduz disso? Que, com certeza, algum vizinho, alguma pessoa que foi ali, percebeu essa situação e noticiou para a Polícia Civil. Aqui vale o recado, viu, Aloares? Para aquelas pessoas que têm conhecimento de alguma vítima de maus-tratos, idoso, deficiente físico, e noticiou para a Polícia Civil, nós vamos agir imediatamente com a nossa equipe multidisciplinar. Qual que é a orientação para o telespectador, para quem vai contratar os serviços aí de um cuidador, de uma cuidadora? Quais são as orientações para evitar que algo parecido aconteça também na família dessa pessoa? Referência, tem que pegar a referência dessa pessoa. Por isso a importância de você diferenciar aquela contratação pessoal, de pessoa física para pessoa física, da pessoa física para jurídica. Trabalhar com empresas que têm um reconhecimento já desse tipo de serviço seria melhor. Mas se for contratar pessoa física, olhar a questão de antecedentes, verificar a personalidade, verificar se essa pessoa tem experiência na área. Você vai evitar muita coisa se você agir dessa forma. O Aloares tem pergunta? Pode falar, Aloares. Ô Divino, eu estou tão chocado com a história, eu queria que o delegado repetisse para a gente qual é a situação de saúde da idosa e da filha dela. Elas teriam condições de reagir ou talvez até avisar alguém? O Aloares gostaria que o senhor detalhasse quais são as condições de saúde da idosa e da filha dela. Elas têm condições, teriam condições de fazer essa comunicação do ambiente em que elas viviam, das situações que elas passavam com essa cuidadora? Sim, Aloares. Especificamente, a idosa. A filha não consegue se comunicar, ela mexe só dois dedos das mãos, mas essa forma dela mexer os dedos das mãos, a mãe entende e nos repassou. Nós entrevistamos as duas de forma separada, mas elas, pelo estado físico e emocional da idosa, que é vítima de um câncer, um câncer maligno, ela não conseguia se locomover dentro do apartamento para poder ligar para a polícia, por exemplo. Então, alguém, algum anjo da guarda esteve lá nesse apartamento, viu a situação e nos noticiou. Por isso, ela recebeu a equipe lá com muita alegria e satisfação. Delegado, felizmente não foi constatada agressão física, mas houve agressão verbal, tortura psicológica, restrição de alimentação. Gostaria só que o senhor reforçasse quais são os crimes aí investigados e quais são as penas para esses crimes. Tá. Maus tratos, ele pode ser de forma física ou psicológica, ela foi autuada por conta dos maus tratos na via psicológica. Pode ser que, ao final da investigação, nós venhamos a entender que se trata de tortura e a pena é maior, né, e também a questão da injúria é qualificada. Se somadas as penas desses crimes, se nós formos lançar aí um indiciamento pela tortura, somado para a injúria, ela vai passar de 10 anos. E aí, reclusão, evidentemente, hoje ela deve passar pela audiência de custódia. Como o crime não envolve violência nem grave ameaça, ela deve ser liberada porque ela não tem antecedentes, mas a investigação vai prosseguir, ela vai ser indiciada nesses tipos de penais. Doutor Alexandre Bruno, da Delegacia Especializada no Atendimento ao Idoso, muito obrigado pela entrevista e eu volto com você aí no estúdio, Aloares. Bom, Divino, é muito sério isso que a gente está falando. Aliás, cuidador de idosos é a profissão do futuro. Quem estiver atrás aí, sem dúvida, sem saber qual é uma grande profissão do futuro, essa população brasileira está envelhecendo e cada vez mais nós vamos precisar ainda mais desse tipo de profissional. Está faltando esse tipo de profissional no mercado, o cuidador de idosos, mas você precisa buscar referência, buscar orientação. E uma dica, né? Eu conversei outro dia, viu, Divino, doutor Alexandre, muito importante, você familiar. Gente, arruma um caderninho, arruma um caderno, onde você vai exigindo o cuidador. Tomou o remédio que horas? Tossiu que horas? Ela vomitou que horas? Ela almoçou que horas? Porque quando você... Como normalmente essas pessoas não se comunicam, não verbalizam, na hora que for mostrar para o médico, olha, as fezes... Gente, eu vi outro dia uma palestra de uma pessoa ensinando como um cuidador deve agir, eu fiquei realmente impressionado como isso ajuda. Quando for levar aquela pessoa para o médico, como ela não fala, aí o médico vai perguntar o que ela comeu, o que ela bebeu, a pessoa não sabe. Então arruma um caderno, como se fosse um diário, um prontuário, onde o cuidador vai anotar o horário que deu, qual o remédio, o que comeu, se vomitou, se tossiu, todas essas informações servem para o médico e os filhos que há de olho. E não custa nada colocar uma câmera, uma câmera... Hoje você compra por 200 reais, você compra uma câmera que você coloca lá no local onde fica o idoso, você não vai estar invadindo a privacidade de ninguém. É importante você realmente ter esses cuidados. Obrigado, Divino. Parabéns aí, doutor Alexandre. A gente fica até medindo as palavras para não falar... Porque eu fico pensando, gente, alguém que faz isso com o idoso, uma pessoa indefesa ali, pelo amor de Deus. E ultimamente, é sensação, a impressão nossa, Divino, o delegado confirma que está aumentando a quantidade de denúncias de violência, tanto física, quanto psicológica, contra idosos, principalmente praticados por filhos que querem o cartão da aposentadoria do idoso para ir lá fazer empréstimo e chega depois e o idoso nem remédio para beber tem. Tem aumentado essas ocorrências, Divino? O Aluário está perguntando, o delegado, se houve um aumento nas denúncias contra filhos, até mesmo parentes de idosos relacionados à... aquelas pessoas que querem pegar o cartão do idoso, praticar ali a violência financeira. Vocês têm observado que houve aumento nesse tipo de denúncia? Exponencial, viu, Oloares? A delegacia do idoso hoje, que cumula com a delegacia de atendimento ao deficiente físico, na sua nova maneira de agir agora, com a nova técnica policial, em que a equipe multidisciplinar vai dar uma atenção especial para aqueles casos de maus-tratos, de exploração financeira, nós temos percebido que com a divulgação do trabalho aqui, aumentou exponencialmente esse tipo de prática delitiva. Vamos só reforçar qual é o canal de contato, então, para quem quer fazer uma denúncia e entrar em contato diretamente com a delegacia? Aqui nós temos três formas do comunicante entrar em contato conosco. É o 97, que é o geral da Polícia Civil, o DISC-100 e diretamente vindo aqui na delegacia. A pessoa vai ser atendida, vai ter a sua identidade preservada e nós, com toda certeza, iremos agir. Obrigado, delegado. Oloares. Obrigado, Divino, delegado Divino. Só para a gente, é um outro assunto, mas também tem muita relação, muitas pessoas contratam enfermeiros para cuidar aí de idosos, pessoas acamadas. E sobre esse assunto, eu não vou entrar, pelo amor de Deus, enfermeiros, entenda o que eu vou falar. Prestem muita atenção. Teve aquela confusão, aquela briga para criar o piso da enfermagem. Foi criado, aumentaram o salário dos enfermeiros, parecia um lado bom. Sabe o que está acontecendo? De 30% a 40% dos hospitais particulares já demitiram os enfermeiros. Quase a maioria das pessoas que tinham enfermeiro trabalhando como cuidador de idosos já demitiram essas pessoas. Ou seja, as pessoas não estão conseguindo pagar o valor. Repito, não estou discutindo. Claro que merecia muito mais, um salário muito maior. Só que os hospitais e clínicas particulares de Goiás já demitiram entre 30% e 40% dos enfermeiros alegando não terem condições de pagar o novo piso. Não estou entrando em questão política, estou dando um fato, uma realidade. Eu conheço pelo menos duas pessoas que tinham cuidadores e enfermeiros que já foram demitidos e estão contratando técnicos em enfermagem que o piso é mais barato. Então, atenção, por causa do piso da enfermagem, cerca de 40% dos enfermeiros já foram demitidos de hospitais particulares de Goiânia. Então, isso, ou seja, não debateram e agora criou uma crise e um desemprego na categoria. Obrigado, Divino, parabéns aí, delegado. Então, na verdade, faltou debater, criar o piso. Não que não mereça, pelo contrário, o enfermeiro merecia ganhar muitas vezes mais pelo trabalho que desenvolve. Só que, não discutiu com o mercado, com o empregador, resultado agora, a galera fica desempregada. 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 Obrigado.